Cara a cara com as drogas, o livro que trata de forma muito clara sobre os males das drogas deve ser lançado no próximo dia 25 de julho. O autor do livro é o escritor e ex-viciado Cal Lopes, que está conosco para falar sobre esse trabalho. Boa tarde, Cal. Boa tarde, Jorge. Esse trabalho você tenta, pelo que foi distribuído para nós, para a imprensa, o material anteriormente, de forma clara e bem simples, a questão das drogas. O que é essa forma clara e simples? Bom, quando eu comecei a fazer minha recuperação, eu tinha uma preocupação grande de procurar entender o que tinha acontecido comigo. Então eu comecei a adquirir livros sobre o assunto e duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é a maneira como os livros eram extremamente técnicos sobre o assunto. E a segunda é que quando eles fugiam dessa questão técnica, eles caíam em vícios, né? Perpetuavam mitos sobre as drogas que não existem, né? Qual é o maior mito? O maior mito que eu considero, assim, sobre as drogas hoje em dia no país é a questão da maconha, né? A questão da maconha, que maconha não faz mal, que maconha... Há toda uma apologia em cima dessa droga, né? Em cima de várias outras drogas, como o álcool, como o cigarro. Há toda uma cultura da nossa sociedade que está sendo movida por vários interesses financeiros, né? Interesses políticos também, que é muito preocupante. Você usou maconha? Usei. Eu comecei com a maconha, né? E fez mal? Com certeza. Eu tenho até lapsos de memória até hoje, né? Brancos, assim, que eu estou falando, né? Por causa do uso constante da maconha. Mas a maconha ainda tem coisas bem piores, como a questão, por exemplo, da falta de percepção de tempo e espaço. Uma pessoa que fuma um baseado, ela não tem noção do tempo nem do espaço. Um minuto é sempre mais que um minuto. Ela não tem noção da distância. Então, se essa pessoa vai pegar um veículo, vai pegar um carro para dirigir e ir numa estrada, ela pode sofrer um acidente, né? Vim a morrer ou matar uma outra pessoa por causa disso. Isso num país onde 75% dos acidentes com vítimas fatais são causados por motoristas que estão alcoolizados atrás de um volante, é uma coisa extremamente perigosa. Então, a gente tem que rever. O cara, cara com as drogas, ele procura fazer isso. Procura desmistificar essa questão das drogas, né? Ele é um guia prático. Ele tem ilustrações. Ele começa explicando o que são as drogas, né? Afinal de contas, o que são as drogas. Enfim, começa a citar esse tipo de coisa. Passa pela questão da prevenção, né? Como que um pai, uma mãe vai prevenir em sua própria casa, os professores na escola, dentro do ambiente de trabalho. Como identificar o filho que usa droga? Como identificar o filho que usa droga, né? Isso você conhece. A gente tem uma série de dicas ali, são extremamente práticas, até testes, né? Que podem ser feitos, que a gente não considera os testes válidos. Eu acho que, assim, dentro tem que haver uma conversa entre pai e mãe. A gente tem que procurar aproximar. Porque uma pessoa que está usando droga, ela está usando droga porque ela não consegue se relacionar, né? Com a sociedade, com a família, enfim, com os amigos. Então, acho que se a gente vai partir para os testes, aí uma coisa fica bem delicada. Mas a gente cita no livro, né? E faz um relato sobre as drogas mais conhecidas hoje no nosso país, como cocaína, como crack, como maconha, álcool, tabaco, enfim. A mais perigosa qual é, Cal? É uma questão muito difícil, né? Falar das drogas, uma droga mais perigosa. Eu te diria, assim, que as drogas que eu considero que atingem mais pessoas hoje, que por isso são as mais perigosas, eu acho que é o álcool, né? 9,8% da população é alcoolista, são 16 milhões de pessoas. Você cita aqui no material que a gente recebeu, entre aço. Se você não tem em sua família ou no círculo de amizade alguém que use drogas, mande-me um cartão postal. Sempre tive curiosidade em conhecer outros planetas. Quer dizer, é uma ironia muito grande. É, mas é verdade, porque, sabe, acontece uma coisa, Jonas, a nossa sociedade, ela se cerca, tem cercado essa questão das drogas com uma hipocrisia enorme, sabe? Uma hipocrisia enorme. Essa hipocrisia é patente na maneira como as autoridades, por exemplo, tratam o assunto. Para a autoridade, não existe prevenção. Não existe prevenção de drogas a nível nenhum, quer federal, quer estadual, quer municipal. Isso praticamente não existe. Existe uma repressão, né? Se fala muito nessa questão da repressão, que a repressão tem tido bons índices de aproveitamento, porque está aumentando, mas também o tráfico também está aumentando. E as pessoas, as pessoas também têm essa hipocrisia, né? De querer esconder que isso não está acontecendo. Na verdade, eu acho que toda a família sempre tem, ou na sua família, ou no seu círculo de amigos, para contar de uma pessoa que usa, que fuma, ou uma pessoa que bebe, ou uma pessoa que fuma maconha, uma pessoa que já cheirou cocaína, uma pessoa que faz uso de calmantes, que são drogas que a gente não considera como drogas, ou de remédios para emagrecer. Então, com certeza, isso é uma afirmação. O lançamento de cara a cara com as drogas acontece? É, no dia 25 agora, provavelmente, no dia 25 de julho, né? Vai ser, provavelmente, vai ser no Shopping Praia de Belas, às 19 horas. Mas ele já está na, 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 quem quiser ligar para a Sulina, né? É o 227-246, no telemarketing da Sulina, para adquirir o livro. Tá bom, sexta-feira nas livrarias já. Exato, sexta-feira nas livrarias. Tá, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.